O que é o Fibroma Nossificante? Então, começando pelo Fibroma Nossificante, é muito importante que vocês saibam que é a lesão pseudotumoral mais frequente que vocês vão se deparar, tanto na prática clínica, quanto na atuação profissional de vocês, no dia a dia. Muitas vezes, essa lesão se manifesta, na verdade, como um achado. É assim que você vai, muitas vezes, identificá-la no atendimento de emergência, realizando a radiografia por um motivo, o paciente que sofreu um entorce, um trauma, que vai se deparar com a lesão lá. Então, até mais importante do que a preparação para a prova de título, onde esse tema pode cair, mas não é tão recorrente assim, na vida profissional é muito frequente. Estima-se que até cerca de 50% das crianças com 2 anos apresentem o Fibroma Nossificante. É assim que você vai diagnosticar, fazendo a radiografia por um outro motivo, você vai se deparar com essa lesão. E se você não estudou, não conhece a lesão, você vai ficar preocupado, achando que é uma lesão mais grave do que, na verdade, ela é. No aspecto da avaliação por imagem, o Fibroma Nossificante, ele se caracteriza por ser uma lesão lítica, metafisária, localizada em um osso longo, mais frequentemente ao redor do joelho, excêntrica no osso, muito bem delimitada, com halo de esclerose ao redor e um contorno circinado. É o que você pode ver nessas duas radiografias, tanto na incidência em AP, você vê aqui a excentricidade da lesão, e o contorno circinado com halo de esclerose na radiografia em perfil. Então, isso é fundamental para o diagnóstico, é uma lesão que não precisa de biópsia para confirmação diagnóstica, é uma das lesões que a gente tem que dar o diagnóstico radiológico. Há quem diga que o diagnóstico é radiográfico, mas a gente tem outros recursos também para utilizar, é solicitar ressonância magnética e prosseguir essa investigação. Então, fique com essa imagem, né, essa imagem característica do Fibroma Nossificante, e cabe aqui uma diferenciação, a gente geralmente fala junto, em conjunto, Fibroma Nossificante e Defeito Fibroso Cortical. Qual a diferença? Esse é o Fibroma Nossificante, uma lesão grande e intramedular. O Defeito Fibroso Cortical, então, voltando aqui, Fibroma Nossificante, uma lesão grande e intramedular, e o Defeito Fibroso Cortical, uma lesão histologicamente idêntica ao Defeito Fibroso, ao Fibroma Nossificante. Entretanto, o Defeito Fibroso Cortical, ele acomete a superfície óssea, efetivamente, a cortical. Então, aqui é o Defeito Fibroso Cortical e o Fibroma Nossificante, que a gente fala em conjunto, estuda as duas lesões em conjunto, porque são histologicamente semelhantes. Mais um exemplo, veja a diferença, né, a lesão cortical, por isso é chamado Defeito Fibroso Cortical, é menor e na superfície do osso, enquanto o Fibroma Nossificante, uma lesão maior, intraóssea, intramedular, e mais uma vez eu ressalto a característica de excentricidade, o contorno circinado na radiografia e o halo de esclerose. Em relação à epidemiologia, eu já mencionei para você que é uma lesão extremamente frequente. Esse gráfico aqui mostra que a faixa etária mais frequentemente acometida seria a segunda década de vida. Na verdade, isso é a época do diagnóstico. Como eu disse para vocês, essa lesão está presente desde o nascimento e o indivíduo já apresenta, entretanto, é mais frequentemente diagnosticado na idade da adolescência, onde por um ou outro motivo são realizadas radiografias. Essas lesões são assintomáticas e se manifestam muitas vezes como achados da radiografia. A localização mais frequente, metáfise distal do fêmur, sem sombra de dúvida, a localização mais frequente do fibroma noncificante, extremidade proximal da tíbia, como a gente pode ver, chegando a cerca de 40% a 50% dos fibromas noncificantes se localizarem nessa região. Então aqui, para ilustrar vocês, mostrando a localização mais frequente do fibroma noncificante, vamos descrever mais uma vez a radiografia. Isso ajuda a gente a treinar a descrição radiográfica. Estamos vendo uma lesão lítica, meta diafisária, na extremidade distal do fêmur, localizada excentricamente, podem ver na radiografia, principalmente na radiografia AP, que ela se situa na porção mais lateral do fêmur, muito bem delimitada, que você já sabe, porque viu lá na aula de avaliação por imagem, que isso é um sinal de latência da lesão. Essa lesão não tem sinal de agressividade devido a ser bem delimitada com a aula de esclerose ao redor. E o contorno circinado, então faça uma analogia, como uma nuvem. Isso ajuda bastante o diagnóstico do fibroma noncificante. Como eu já disse, a maioria deles se localizam nos membros inferiores. A fratura pode acontecer se a lesão ocupa mais do que 50% ou dois terços do diâmetro, da largura do osso. E geralmente não requer tratamento. Lembre-se que o tratamento cirúrgico do fibroma noncificante é exceção. A fratura patológica, ela também pode ser tratada, como você trataria uma fratura qualquer, para aquela localização e faixa etária, para aquele osso acometido, independentemente da lesão. Não é a lesão que faz haver indicação cirúrgica, porque o potencial de consolidação da fratura não é alterado pelo fibroma noncificante. Se for uma fratura de tratamento conservador, você trate conservadoramente. Se for uma fratura cirúrgica, você trate cirurgicamente. A evolução do fibroma noncificante esperada é que ao longo da vida ocorra a ossificação dessa lesão e a gente vê que a lesão fica toda esclerótica, isso é esperado, evolução natural. E ainda assim que não ocorra, não é problema. O problema é a lesão grande que fragiliza o osso a ponto de a gente ter que operar profilaticamente. Então lembre-se que a fratura vai ser tratada, se ocorreu, vai ser tratada independentemente da lesão. A presença da lesão não contraindica a fixação intramedular, então você vai seguir os princípios de tratamento das fraturas não patológicas. E aqui é a exceção. Então você está vendo uma imagem do tratamento cirúrgico do fibroma noncificante, não fique com a ideia de que essa é a regra. Estou frisando aqui mais uma vez que a grande maioria dos fibromas noncificantes não tem indicação de tratamento cirúrgico. Entretanto, se a lesão é grande, ocupa mais do que 50% a 75% do diâmetro do osso, conforme nós estamos vendo nessa radiografia na incidência antero-posterior, bem larga, na extremidade distal da tíbia, onde o risco de fratura patológica é significativo. Aí sim, a gente vai indicar a cirurgia. A cirurgia é a curetagem e preenchimento. Preenchimento de forma biológica com alto enxerto ou, nesse caso, com enxerto sintético de vidro bioativo. Então aqui a gente tem a imagem antes da cirurgia e a radiografia após a curetagem e a enxertia. A outra lesão de origem fibrosa, que a gente colocou junto aqui no fibroma noncificante, por ser da mesma linhagem histológica, é a displasia fibrosa, o que é importante para a prova. O aspecto em vidro fosco. Displasia fibrosa é característica à imagem em vidro fosco na radiografia, conforme a gente vê aqui. É como se fosse aquele vidro fosco, aquele vidro jateado. Esse aspecto mais esclerótico do osso e granulado, descrito em questão múltipla escolha, aspecto em vidro fosco, displasia fibrosa. A faixa etária é mais frequentemente acometida também, segunda década de vida, chegando mais próximo aos 20 anos. Os ossos da face são acometidos, fêmur proximal são frequentemente acometidos. Então a localização mais frequente, diferente do fibroma noncificante, que era ao redor do joelho, agora é a extremidade proximal do fêmur. E a displasia fibrosa pode ser monostótica, quando acomete apenas um osso, ou poliostótica, quando acomete mais de um osso. Aqui novamente a imagem radiográfica, lesão lítica na metáfise proximal do fêmur, com esclerose ao redor, muito bem delimitada, caracterizando a benignidade. A forma poliostótica é aquela, que eu já mencionei, na qual ocorre acometimento de mais de um osso, aqui a extremidade proximal do fêmur, o úmero, o comprometimento extenso do úmero, e esse grau de acometimento, a extensão da doença, os ósseos acometidos, são muito bem avaliados pela cintilografia óssea, com Tecnésio 99. E esse padrão de acometimento que a gente está vendo aqui, é muito frequente, ou seja, observem a hipercapitação, acometendo predominantemente um dimídio, ou seja, comprometer apenas um lado do esqueleto humano. Em relação às complicações, é frequente a ocorrência de deformidade, principalmente deformidades ao redor do quadril, o que acontece? A lesão no fêmur proximal vai fragilizando o osso, e levando a micro fraturas de repetição, que vai levando a deformidade. Não necessariamente a fratura patológica, mas a deformidade pode preceder a fratura patológica, que é uma outra complicação importante, significativa da displasia fibrosa. Então, aqui o exemplo dessa complicação, tanto a fratura quanto a deformidade, a gente está junto aqui no mesmo caso. A fratura levando à deformidade, encajado de pastor, bem descrita, questão de prova, para a displasia fibrosa. Existem síndromes associadas à displasia fibrosa, que é muito frequente em questão múltipla escolha, então não tem jeito, tem que decorar mesmo o que é a síndrome de McEwan-Albright, e a síndrome de Mazabru. Então, a síndrome de McEwan-Albright consiste na seguinte tríade, então guarde a tríade, formada por manchas café com leite, alterações endócrinas devido ao comprometimento hipofisário, na qual a mais frequente é a puberdade precoce, e a displasia fibrosa polioestótica. Repetindo, a tríade da síndrome de McEwan-Albright, manchas café com leite, alterações endócrinas, na qual a puberdade precoce é a mais frequente, e a displasia fibrosa. Esses três pontos costumam ser cobrados nessa tríade, que forma a síndrome de McEwan-Albright, e costuma ser cobrada frequentemente na prova escrita. E mais uma síndrome na qual está associada a displasia fibrosa também, que é a síndrome de Mazabru, que compreende múltiplos mixomas, ou seja, o paciente tem mais de um mixoma, que é um tumor de partes moles, associado ao comprometimento ósseo pela displasia fibrosa. Então, essas são as síndromes associadas à displasia fibrosa, que você tem que saber para a prova. Em relação ao tratamento da displasia fibrosa, ele é variável de acordo com a localização, tamanho, extensão, risco de fratura patológica e varia. Desde o tratamento conservador, a observação, acompanhamento do paciente, a apenas a fixação em áreas de grande risco de fratura, na qual é suficiente fixar com uma haste intramedular, por exemplo, no adulto, não precisa abordar a lesão. Em crianças muito pequenas, com risco de fratura, é melhor que a lesão seja abordada, coretada e preenchida com enxerto, apesar do risco de recidiva. E para a correção de deformidade, a gente reserva as osteotomias para a correção da deformidade. Então, um exemplo aqui de um caso tratado cirurgicamente, a lesão lítica na metáfise proximal do fêmur. Veja, o indivíduo tem oito anos, você pode ver aqui através da fise aberta, ainda não completou a sua maturidade esqueletra, então tem aproximadamente oito anos esse paciente, com uma lesão na extremidade proximal do fêmur com risco significativo de fratura. Nesse caso, a gente indica o tratamento cirúrgico e optamos pela curetagem e preenchimento com vidro bioativo no interior da lesão e fixação com placa e parafusos para evitar a fratura patológica. E aqui, já depois de seis meses de pós-operatório, o enxerto se integrando e o bom resultado do tratamento cirúrgico. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre essas lesões fibrosas, a displasia fibrosa e o fibroma nocificante. Espero que tenham feito um bom proveito e sucesso.